O Jornal da Cultura de hoje vai discutir a situação dos planos de saúde. Mesmo com a regulamentação dos planos, feita em 99, muitas brechas na lei permitem que os convênios recusem atendimentos, tratamentos e cirurgias. Um problema para mais de 45 milhões de brasileiros que possuem assistência médica particular. A reportagem é de Ricardo Ferraz. No Brasil, o plano de saúde é mais que uma necessidade. Um sonho de consumo, o que fez a cartela de clientes das empresas de saúde privada aumentar em 8,7% no ano passado em relação a 2009. Atualmente, mais de 45 milhões de pessoas contam com assistência médica privada. Se de um lado as empresas comemoram, de outro o consumidor reclama. É que recorrer à saúde privada nem sempre é sinônimo de qualidade no atendimento. De acordo com o Ministério da Justiça, no ano passado os PROCONs de todo o Brasil registraram 12.277 reclamações contra os planos de saúde. A maior parte dos usuários se queixa dos reajustes abusivos e de problemas com a cobertura nos tratamentos e exames. O IDEC até já realizou um estudo que comprova que daqui a alguns anos o consumidor não vai ter mais condições de pagar um plano de saúde se continuar aumentando nessa proporção. A Associação das Empresas de Medicina de Grupo afirma que o universo de queixas é pequeno frente ao tamanho do mercado. A Abrange diz que os maiores problemas estão nos convênios anteriores a 1999, quando o governo mudou as leis dos planos de saúde. A própria ANS está tentando fazer uma migração desses planos antigos para os planos novos. Ela encontra várias resistências porque os custos realmente vão subir. A lei determinou que todas as doenças previstas pela Organização Mundial de Saúde devem ser cobertas pelos planos. A Adriana teve câncer de mama. Exames também detectaram nódulos no pulmão e no fígado. Mas para um diagnóstico preciso, ela precisa fazer um exame sofisticado, que custa cerca de 4 mil reais. Há um ano, a pedagoga briga com a operadora, que se nega a fazer o exame. A Adriana só resolveu um impasse depois que obteve uma liminar na justiça, obrigando a realização do exame. A partir do momento que você é negado um exame que vai te auxiliar e eles te negam, você já passa por um estresse. E um dos fundamentos do câncer é não sofrer estresse. Então você passa a ter estresse através do próprio plano de saúde.